Eee, fala aí mis e fios, você que tá de bobeira nesse domingo hoje, a partir de duas e meia da tarde nós vamos ter o segundo campeonato, a segunda edição da Bell Cup Onde é a galera dos times de entrada do Overwatch aqui do Brasil A gente vai ter a Valorys, a Furious Game, a Team Image, Wolfpack, Big Boys, Dogma e TWS todos jogando pra ver quem vai levar o caneco dessa segunda edição pra casa Eu e Tonelo vamos tá lá narrando essa brincadeira toda E logo depois disso a gente tem também o campeonato da Alienware da Curse, onde a gente vai mandar todo mundo pra lá depois Pra poder mostrar aquela nossa torcida brasileira e mostrar que a BGH tem muita gente com eles lá torcendo pra esses meninos É isso aí, hoje é um domingo recheado de esportes aqui, se você curte o Overwatch, a gente fica por aqui E eu espero vocês em twitch.tv.v7tv A gente vai ficando por aqui e aguardo vocês por lá Fui!